L-glutamina, glutamina, glutamina peptídeo, qual a diferença? Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu fiz o outro vídeo falando sobre glutamina eu senti que ficou uma dúvida no ar, algumas pessoas me perguntaram qual a diferença entre uma e outra por que a glutamina que você compra é diferente da glutamina que tem no whey protein então eu vou tentar esclarecer essa dúvida para ficar mais fácil de vocês entenderem Primeiro, L-glutamina, geralmente aqueles potes que você compra de glutamina aquilo tudo, não importa se está escrito glutamina ou L-glutamina, aquilo tudo é a mesma coisa que é a L-glutamina e seria isso A L-glutamina é o aminoácido puro, seria a glutamina em sua forma livre O L não significa livre, mas você pode associar para ficar mais fácil de entender L-glutamina seria o aminoácido puro, o aminoácido em sua forma livre A diferença não é entre glutamina ou L-glutamina Na verdade a diferença é entre L-glutamina e peptídeos de glutamina ou glutamina-peptídeos, como aparece em algumas whey proteins A glutamina-peptídeo ou o peptídeo de glutamina geralmente é um bloco formado por dois ou mais aminoácidos O peptídeo é formado por dois ou mais aminoácidos Geralmente um peptídeo de glutamina é formado por glutamina mais alanina ou glicina Eu não vou entrar em detalhes desses outros aminoácidos mas o que vocês precisam entender é que peptídeo de glutamina não é 100% glutamina como a L-glutamina É por isso que tem essa diferença É por isso que a L-glutamina é um suplemento mais caro E às vezes você pega o hipotém que tem lá 3 gramas de glutamina por dose Na verdade isso não é a L-glutamina Isso é peptídeos de glutamina A absorção é um pouco diferente E não é o aminoácido puro Não é o aminoácido em sua forma pura É por isso que tem essa diferença Para ficar mais fácil de entender Tudo que você compra puro Geralmente não importa se está escrito glutamina ou L-glutamina Isso tudo é a mesma coisa É L-glutamina Já na whey protein Aquilo lá quando ele fala 3 gramas de glutamina por dose Aquilo é peptídeo de glutamina Ou seja, não é a glutamina pura Não é o aminoácido puro São peptídeos que são formados por 2 ou mais aminoácidos E um deles é a glutamina É por isso que ele é de uma qualidade mais baixa E a absorção acontece de formas diferentes Espero ter tirado essa dúvida Já muita gente tinha me perguntado E fica aqui para vocês Qualquer dúvida se surgir ainda pode perguntar E obrigado Até a próxima